E nós tudo bom? Tava aqui de boa navegando no meu Face e de repente alguém me chama e eu vou ver o que é, porque eu sou curioso desses. Suposta agência me chamando pra ser modelo, gente, mandando eu mandar foto pra ter uma carreira promissora da moda. Achando que eu sou bobinha, que tá escrito retardadinho na minha testa? Fico, igual minha mãe sempre fala, quando a esmola é muito santo, desconfia. Fios, eu assisti Verdades Secretas. Cês acham que eu não sei o que cês querem me levar pra Turquia pra fazer book rosa? Igual uma vez, uma agência veio aqui em Fernandópolis, eram os castes, eram os scotters que estavam procurando modelo no interior. Tinha uns 12 anos, mas pensa numa adolescente sofrido, gente. Eu era feio com uma fome, eu era mais feio do que bater na mãe por causa de mistura. Falei pra minha mãe me levar pra fazer essa tal de seleção. Minha mãe falou, Rafael, não existe isso de modelo. Eu acho que ela não quis falar que eu era feio pra me magoar. Eu infernizei tanto ela pra me levar, gente, que ela resolveu me levar. Só que pensa na pessoa que foi xingada e ouvindo um pai nosso, três ave maria, até chegar no lugar. Cheguei lá, falei oito do Bob e fazer o teste de modelo. Já, ó, jurando. Gente, eu não sei, eu acho que eu tava bem achando que eu era de velho. Aí a moça falou assim, olha aqui, queridinho. Se você quiser fazer isso e ser parte da nossa casting, você precisa fazer um book. O book em curso é 3 mil. Cruze! Eu falei, três mil? Três mil pra tirar umas fotinha? Gente, pensa nas fotos cafona. Aquelas fotos cafona na época da nossa mãe, que colocam uns chapéus com umas flores e as modelos seguravam uns vasos com umas plantas. Era tipo isso as fotos. Aí minha mãe já deu o grito da pantera com a minha cara, né? Ela falou assim, Rafael, melhor deixa ou melhor cancela. O que que eu te falei que isso era furada? Você acha que eu vou pagar três mil pra você tirar umas fotos dessas? Eu sei que eu cheguei em casa, minha mãe me deu um couro. Ela pegou uma cinta e desceu na minha lomba, gente. Eu fiquei parecendo uma zebra de tanta marca. Depois disso, gente, eu nunca mais quis ser modelo. Pra não dizer que eu não fui modelo uma vez... Eu vou dizer que eu não fui modelo, gente. Uma vez eu ganhei cinquenta reais e um chip pra me vestir de boneco da Vivi e ficar em frente da loja dando panfleto. Tava num suador, tava parecendo uma tampa de mamita do tanto que eu suava dentro daquela fantasia, gente. E um calor da peste. Eu lá pulando do lado pro outro, parecendo um boneco de poço integrando panfleto. Falei, ah não, gente. Vai acabar com os piques de Goiás. Agora vocês imaginam a minha mãe chegando na agência de modelo. A bicha nem fala alto, né? Parece que nasceu atrás da cachoeira do tanto que ele fala gritando. Na hora que a mulher falou que era 3 mil, ela me deu um olhar fulminante, gente. Que eu acho que se sair esse fogo do olho dela, tava pulando igual pipoca. De tanto que eu tava queimando. Ele pega na roca. Ai, que bonitinho. Ai! Olha aqui, pulando. Sem agressividade. Fomeado. Essa daqui é a mãe da fome, gente. No caso, a gente quer ir embora. Não, você já te tem. Já comeu! Ó! Quase um parede do Neymar, de tão habilidoso. Falou! Ai! A família tá aqui ainda, Débora. Falei, Mi, o que tá acontecendo? Que tá doendo muito pra tirar a sobrancelha hoje. O que você falou, amiga? Ai, acho que você tá pra menstruar. Ela tá dando pelo grosso, gente. Ela foi puxar agora. Essa linha simplesmente rebentou. Tô vendo que daqui um dia ela vai ter que arrancar a sobrancelha com uma corda. Pra ver se facilita. Acha, onde já se viu uma princesinha dessa com pelo grosso? Grosso, igual uma pipoca. Ela, Rafa, mas é sério, hoje você tá mais sensível mesmo. Aí eu falei assim... Eu falei assim, eu acho que é porque eu acordei cedo demais. No banheiro, a gente falou, conferir se eu tava com pizza. Porque geralmente ficou com duas rodelonas. Uma marguerita e uma calabresa. Ainda mais eu que converso, eu levanto os braços, gente. É muito ruim quando você tá conversando com uma pessoa, ela, a mulher que eu sou subaca. Aí você fica tipo... Ah, 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 ah. Tecer nós não tem, gente. Mas a cara da rodela de pizza é que nós produz. Que daqui um dia nós tá podendo montar uma flexaria, viu? De repente, encontrei essa my friend aqui. E ela falou assim, Rafa, você lembra o que você fez na feijoada? Eu falei, não. Eu fui dançar com ela. Eu fui descer até o chão. O que aconteceu? Caiu. Eu me caí no meio da feijoada, detalhe. Não vem mais. Gente, tá muito escuro, mas eu dei uma pescada, eu dei uma pulada do gato. Foi o jump of the cat, gente. Eu pesquei que saí catando cabaco no chão. Muitas horas, como se não bastasse eu andar a feijoada toda com uma casca de dente. Me avisar, eu me caí na frente da outra snap friend. Não tá dando.